Eles estão aqui, sem imaginar Uma festa surpresa vamos dar A euforia irá ressoar por fim Ao acordar o Natal assim Vamos sem demora, vestir a rigor Uh, tão bem vestido, um primor Celebrando, brindando, pela noite vou Ao acordar o Natal, eu e tu É o primeiro Natal desta era Sem portões para nos boter É o Natal que eu vou zelar Sem esquecer que espera tudo o que fez valer Veja o que é madria, qualquer lugar No sinal do Natal do mar E a festa começa, vai ser costume Acordar o Natal com perfume E o sino vai soar em pé E é para morar em pé Chegou sem demora e já vai avançar E uma história nova nós vamos passar É hora de celebrar Sem deixarmos o Natal E uma história nova E é hora de ir Enqu Quand A CIDADE NO BRASIL